Pijentão de ouro, netizada no pescoço Lagoste no peito, bigode grosso Do jeito que ela gosta, trajada, muito cheiroso Invejoso fala muito, mas tá sempre de olho Hoje é dia de festa, então vamo revoar Nós trabalha pra caralho, mas nasceu pra vadiar Que eu tô vivendo nessa porra, não tenham medo de errar Perfeito pra mim, só Deus, eu tô aqui pra incomodar Hoje sempre muito louco, mundo pra nós é pouco O mais verde na minha seda, whisky com gelo de coco Só quero o que é meu, nunca quis o que é dos outros E se eu te fizer gozar, cê vai pedir papo no osso Cachorro de raça, o mar brabo do canio As cadelas late pra mim, imagina se tá no sul Fugar na carrocinha, dá um, dois, ninguém viu Hoje o pai tá enjulado, então toma os tomazinhos Malvadão Cheio de estilo Tá gostosinho pro seu malvado favorito Eu tô por mim e por quem tá comigo E se vier de caô, cê vai tomar no pé do ouvido Cheio de autoestima, todo mundo nota Hoje eu tenho em dobro que eu demorei pra ter de volta Cês não entenderam nada, tudo que vai volta Tô tipo imperador, não gostou, então morde as costas Não interessa que eu vou falar, não é minha letra Que essa porra é minha, então me deixa quieto Eu falo de vida, só quero progresso Não tava do lado quando eu tava no seto Tô vendo vários se perdendo Pô, você tem droga, dinheiro, fã, mais sucesso Prosperidade pra quem tá comigo Amor pra família é isso que eu quero Mano, enquanto ela mexe Sobe e desce Curte a vibe Sem estresse Vida a cara Só que nós merece Quem não dá valor Cê sabe, uma hora perde Malvadão Cheio de estilo Você tá gostosinho pro seu malvado favorito Eu tô por mim E por quem tá comigo Se vier de caô Cê vai tomar no pé do ouvido Malvadão Malvadão Cheio de estilo Você tá gostosinho pro seu malvado favorito Eu tô por mim E por quem tá comigo Se vier de caô Cê vai tomar no pé do ouvido Malvadão 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 Tchau.